Olá pessoal, eu sou o Guilherme Batista, chefe da Cara Preta, e hoje vim apresentar para vocês as nossas linguiças de cordeiro. Nós temos elas em duas versões, a versão apimentada e na versão tradicional. E hoje iremos fazer dois preparos para vocês. Uma releitura de um hot dog um pouco mais moderno e outra um famoso pão com linguiça, né? Que seria o nosso pãozinho de sal com a nossa linguiça de cordeiro tradicional. Vamos lá? Iremos utilizar na nossa primeira receita tomate fresco, cebola roxa e cogumelo paris, que serão grelhados na nossa churrasqueira de nox. E o segundo preparo que iremos fazer hoje é uma releitura do nosso clássico choripão, utilizando a nossa linguiça de cordeiro Cara Preta apimentada, uma salsa fresca e um queijo coalho. Lembrando, pessoal, que essa churrasqueira é ideal para apartamento, pois ela faz pouquíssima fumaça, né? E ela também esquenta de uma maneira muito rápida, né? Então vamos ao preparo? Lembrando também de temperar os nossos tomates, a cebola e o cogumelo com um fiozinho de azeite, uma pitada de sal e um pouquinho de comida do reino. E agora, pessoal, na finalização do nosso molho, nós vamos retirar os nossos legumes grelhados, né? Nosso tomate, nossa cebola roxa, nosso cogumelo, eles vão estar bem molinhos, basta simplesmente a gente repicar, temperar com um fio de azeite, sal e pimenta do reino, tá? E vai ficar uma textura bem legal e muito saboroso, tá? E agora, na montagem do nosso sanduíche, eu vou abrir ele de duas formas. Da forma um pouco mais diferente, que ele é aberto pela parte superior e da forma tradicional, que ele é aberto pela lateral. Aí vai dar credibilidade de cada um e na apresentação o que quer fazer. Mas não vai interferir em nada o corte do pão, somente na apresentação. E finalizamos também, utilizando, né, um queijinho, meia cura, um queijo canastra, né? Que vai trazer aí um pouquinho de gordura a mais pro nosso prato, um pouquinho mais de sabor também. E aí, está pronto o nosso hot dog, utilizando a linguiça de cordeiro cara preta. Sem palavras. E no nosso outro sanduíche, a nossa releitura do nosso choripão, vamos fazer a montagem agora também. Então, partimos o pão de maneira tradicional, dividimos ao meio, né? Vamos passar aqui um pouquinho da nossa salsa. Utilizaremos também duas linguiçinhas apimentadas de cordeiro. E finalizamos com o nosso queijinho quadro. E é isso aí, pessoal. É um sanduíche simples, porém, muito saboroso. E agora vamos para a parte difícil, né? Porra, o pão de cordeiro tá bom pra c******. Vocês têm que experimentar isso aqui. E aí Oh, dá bom pra isso. Pai. E aí E aí Tchau.